Como tratar e curar lima? Como tratar e curar legionela? A doença do legionário é uma forma grave de pneumonia ou infeção pulmonar. Bactéria chamada legionela causar esta infeção. Aqueles que foram afetados desenvolveram uma forma de pneumonia que, eventualmente, tornou-se conhecida como a doença do legionário. Bactéria legionela geralmente prosperar em água morna. As pessoas ficam infetadas com legionela pela inalação de gotículas contaminadas de água no ar. Sortos têm sido associados a sistemas de água em edifícios hospitalares e hidromassagem spas em hotéis e navios de cruzeiro. O número de infeções é provavelmente mais elevado, porque muitas infeções não são diagnosticados ou relatados. Alguns casos são tão leves que os indivíduos afetados não procuram tratamento. Os sintomas da doença do legionário são semelhantes aos de outros tipos de pneumonia. Estes sintomas podem incluir febre, calafrios e tosse. Muitas pessoas que estão expostas a legionela não ficar doente. Quando ocorre doença, no entanto, é importante consultar um médico imediatamente. A doença do legionário é uma doença grave, com risco de vida que requer tratamento imediato. Legionela também pode causar uma condição mais leve referido como febre de Pontiac. O Pontiac-febre não causar pneumonia e não é risco de vida. Ele tem sintomas semelhantes aos de uma gripe leve, e geralmente vem embora por conta própria. Febre de Pontiac e doença do legionário às vezes são chamados colativamente de legionário. Os sintomas da doença do legionário Doença dos legionários geralmente será iniciado causando sintomas dentro de 2 a 14 dias após a exposição. Atenção à bactéria Este período é chamado o período de incubação. Os sintomas são semelhantes aos de outros tipos de infeções pulmonares. Os sintomas mais comuns incluem Febre acima de 104 graus F Calafrios Tosse, com ou sem muco ou sangue Outros sintomas podem incluir Dores de cabeça Dores musculares Uma perda de apetite Dor no peito Fadiga Causas da doença do legionário Bactéria chamada doença do legionário causa dos legionários. As bactérias invadem os pulmões e causar uma infeção conhecida como pneumonia. Legionelas geralmente vivem em água doce quente. Os locais mais comuns incluem Banheiras quentes Banheiras de hidromassagem Piscinas Sistemas ou aparelhos de ar condicionado para grandes edifícios, como hospitais e arrefecimento. Chuveiros públicos Humidificadores Fontes Corpos de água naturais, tais como lagos, rios, e córregos. As bactérias podem sobreviver ao ar livre, mas eles são conhecidos a se multiplicar rapidamente em sistemas aquáticos interiores. As pessoas ficam infetadas pela inalação de gotículas de água ou nevo no ar que está contaminada com as bactérias. A doença não pode ser transmitida diretamente de pessoa a pessoa. Risco para doença dos legionários Nem todo mundo que respira em gotículas de ar contaminado vai ficar doente. No entanto, você está em um maior risco de desenvolver a doença do legionário, se você São mais de 65 anos. Tem um sistema imunológico enfraquecido devido a outra doença. Tem uma doença pulmonar crônica. Tem um trabalho que envolve a manutenção de sistemas de condicionamento de refrigeração ou de ar. Abuso de álcool. Fumar cigarros. Complicações da doença do legionário. Quando a doença dos legionários não for tratada, as complicações com risco de vida pode se desenvolver. Esses incluem Insuficiência respiratória, que ocorre quando o fluido se acumula nos pulmões. Insuficiência renal, que se desenvolve quando os rins não estão funcionando corretamente. Choque cético, que é uma infusão grave que eleva à falha do órgão e a pressão arterial muito baixa. Estas complicações podem progredir rapidamente, especialmente em pessoas que já têm enfraquecido o sistema imunológico. Doença dos legionários diagnosticados. O seu médico pode diagnosticar a doença do legionário, testando o seu sangue ou urina para a presença de antígenos de legionela. Antígenos são substâncias que seu corpo reconhece como prejudicial. O seu corpo produz uma resposta imuna aos antigênios para combater a infusão. O seu médico pode também testar uma amostra de especturação ou catarro, para as bactérias legionela. Seu médico também pode realizar um raio-x do tórax. Enquanto o raio-x não pode ser usado para confirmar a doença do legionário, ele pode ajudar a determinar a gravidade da infeção pulmonar. Tratamento doença dos legionários. A doença do legionário é sempre tratada com antibióticos. O tratamento geralmente é iniciado assim que a doença é suspeita, sem esperar pela confirmação. O tratamento imediato reduz significativamente o risco de complicações. Muitas pessoas se recuperam completamente com o tratamento, mas a maioria vai precisar de cuidados no hospital. Os idosos e aqueles com outras condições de saúde são particularmente vulneráveis aos efeitos da doença do legionário. Enquanto no hospital, eles podem receber oxigênio ou outro suporte de respiração. Eles também podem ser administrados fluidos e eletrólitos através de uma veia no seu braço, IV, para evitar a desidratação. O outlook após o tratamento. A perspectiva é tipicamente bom para as pessoas saudáveis que recebem tratamento imediato. No entanto, o comprimento de tempo de recuperação irá depender da gravidade da doença e a rapidez com que o tratamento é recebido. Tratamento mais rápido significa melhores resultados. A doença do legionário é geralmente mais grave em pessoas idosas que têm sistema imunológico enfraquecido ou outras condições médicas. Se você é idoso, você tem um maior risco de desenvolver complicações e você pode precisar de ficar no hospital por um período prolongado. Prevenção de doenças dos legionários. Não há vacina disponível para o legionário. No entanto, é possível evitar que a doença por desinfeção e limpeza das fontes potenciais de bactérias legionela adequadamente. As medidas preventivas incluem Desinfeção e limpeza de torres de refrigeração. Regularmente drenagem e limpeza de piscinas e banheiras de hidromassagem. O uso de tratamentos químicos, tais como o cloro, em piscinas e sepás. Manter sistemas de água quente acima de 140 graus F e sistemas de água fria abaixo de 68 graus F. Evitar fumar também pode reduzir significativamente o risco de infeção. Os fumantes são muito mais propensos a desenvolver a doença do legionário se eles estão expostos a bactérias legionela. A doença de lima é uma doença infecciosa. É causada pela bactéria Borrelia burgdorferi sensolato. B. burgdorferi é transmitida ao homem pela picada de um carrapato de patas negras ou de veado enfeitado. O carrapato é infetado após a alimentação em cervos infetado ou camundongos. Uma marca tem de estar presente sobre a pele durante 24 a 48 horas para transmitir a infeção. A maioria das pessoas com a doença de lima não tem memória de uma picada de carrapato. Pessoas que vivem ou passam muito tempo em áreas arborizadas são mais propensos a obter esta doença. Assim são as pessoas com animais domesticados que são soltos em áreas arborizadas. Os sintomas da doença de lima. A doença de lima ocorre em três etapas, localizada a seto, no início disseminada, e no final disseminada. Os sintomas que você experiencia vai depender do qual estágio a doença está em. Fase 1 Doença localizada precoce Os sintomas da doença de lima iniciar uma a duas semanas depois da mordidela da carraça. Um dos primeiros sinais é um olho de boi-raz. Este é um sinal de que as bactérias se multiplicam na corrente sanguínea. A erupção ocorre no local da mordidela da carraça como uma mancha vermelha central rodeada por uma mancha clara com uma área de vermelhidão na borda. Pode ser canto ao toque, mas não é doloroso e não coçar. Esta erupção irá desaparecer após quatro semanas. O nome formal para esta erupção é eritema migratório. Eritema migrans é dito ser característico da doença de lima. No entanto, muitas pessoas não têm esse sintoma. Algumas pessoas têm uma erupção cutânea que é vermelha. Em pessoas de pele mais escura, a erupção pode se assemelhar a uma condusão. Fase 2 Irly disseminada doença de lima Doença de lima precoce disseminada ocorre várias semanas após a picada do carrapato. As bactérias estão começando a se espalhar por todo o corpo. Esta fase é caracterizada por sintomas semelhantes aos da gripe, tais como Calafrios Calafrios Febre Aumento dos gânglios linfáticos Dor de garganta Alterações na visão Fadiga Dores musculares Dores de cabeça Há uma sensação geral de mal-estar nesta fase. A erupção pode aparecer em outros do que a picada do carrapato a áreas. Os sinais neurológicos como dormência, formigamento e paralisia de bel também pode ocorrer. Este estádio da doença de lima pode ser complicada por meningite e distúrbios de condução cardíaca. Os sintomas de fases 1 e 2 podem sobrepor-se. Fase 3 Tarde disseminada Doença de lima Doença de lima disseminada tarde ocorre quando a infeção não foi tratada nas etapas 1 e 2. Fase 3 pode ocorrer semanas, meses ou anos após a picada do carrapato. Esta fase caracteriza-se por Fortes dores de cabeça Artrite de uma ou mais articulações grandes Distúrbios no ritmo cardíaco Distúrbios cerebrais Encefalopatia Envolvendo a memória, humor e sono Perda de memória de curto prazo Dificuldade de concentração Confusão mental Problemas seguintes Conversas Dormência nos braços, pernas, mãos ou pés Como a doença de lima é diagnosticado? O diagnóstico da doença de lima começa com uma avaliação do histórico de saúde e um exame físico. Os exames de sangue são mais confiáveis algumas semanas após a infeção inicial, quando os anticorpos estão presentes. O seu médico pode pedir os seguintes testes. Elisa Ensaio de imunoabsorção enzimática É usado para detectar anticorpos contra B. burgdorferi Um externo blote pode ser utilizado para confirmar um ELISA positivo. Ele verifica a presença de anticorpos para proteínas específicas B. burgdorferi Reação em cadeia da polimerase, PCR, é usada para avaliar as pessoas com artrite de lima persistente ou sintomas do sistema nervoso. É realizado no fluido ou fluido espinal conjunta. Doença de lima Tratamento é A doença de lima é tratada melhor nas fases iniciais. O tratamento precoce é um curso simples 14 a 21 dias de antibióticos orais. Isto pode eliminar todos os vestígios de infeção. A doença de lima persistente ou crônica é tratada com antibióticos por via intravenosa por um período de 14 a 21 dias. Isso elimina a infeção. No entanto, a melhoria dos sintomas ocorre mais lentamente. É desconhecido porque os sintomas, como dor nas articulações, continuar após as bactérias foram destruídas. Alguns médicos acreditam que os sintomas persistentes ocorrem em pessoas que são propensas a doença autoimune. Lime Prevenção de doenças Prevenção de lima envolve principalmente diminuir o risco de picadas de carrapatos. Tomar as seguintes medidas para evitar picadas de carrapatos. Vestido em calças compridas e camisas com mangas. Manter um quintal que não é assinalar friendly. Isto significa limpar áreas arborizadas, mantendo vegetação rasteira ao mínimo, e colocando-o de pilas em áreas com lotes de sol. Use repelente de insetos. Repelente de insetos com 10% de dieta irá protegê-lo por um período de cerca de 2 horas. Não use mais dieta do que o que é necessário para o tempo você vai estar fora. Dieta não devem ser usados nas mãos de crianças pequenas ou nos rostos das crianças com menos de 2 meses de idade. Óleo de eucalipto citriodora dá a mesma proteção que dieta quando usado em concentrações semelhantes. Não deve ser usado em crianças com menos de 3 anos de idade. Seja vigilante. Verifique as suas crianças, animais, e de si mesmo para carrapatos. Não assuma que você não pode ser infetado novamente. As pessoas podem obter a doença de lima mais de uma vez. Remova os carrapatos com pinças. Aplicar as pinças perto da cabeça ou na boca e puxar delicadamente. Verifique para ter certeza de que todas as peças de carrapatos foram removidos. Contate o seu médico sempre que um carrapato morde você ou nos seus entes queridos.